Cortei, vou fazer uma macedônia Cortei cuiva e banana, vou cortar banana, aranica, laranja, maçã de duas cores Abacaxi e pera, mandula, amendoim e noz, tá? Vou cortar tudo e depois vou dar uma pausa que eu vou fazer vocês como é que eu monto, tá? Aí, gente, já cortei todas as verduras, as frutas, algumas eu cortei com casca Agora eu vou botar uma colher de mel Vou mexer bem Ó, bem mexidinho E vou levar pra geladeira Aí, como eu disse com vocês Acho que tá seca Tô quebrando um pouquinho Aí eu vou botar assim por cima Fica crocantinho, sabe? Aí, ó, mexendo E vou cobrir com Com plástico filme E vou botar na geladeira E vou depois saborear Essa foi a minha dica de hoje Uma salada de fruta Um pouco diferente Ah, e eu botei também um suco de um limão, tá? Mas a laranja também é feita de suco Essa é a minha dica de hoje Se você fizer e gostar Bota aí no comentário Tchau, gente Agradeço a todos vocês Continua seguindo o meu canal Se você chegou até aqui, tá? Continua seguindo Que eu tenho muita novidade Tenho muitas coisas boas Pra apresentar pra vocês, tá? Se você é a primeira vez aqui no canal Bote um coraçãozinho de monte Dizendo que eu vou saber Que você assistiu até o fim no meu canal E se você realmente quiser Saber de mais coisas Coisas boas Que eu faço no meu dia a dia E achou interessante Se inscreva no canal Que aí você Imediatamente Você tem em primeira mão A receitinha gostosa e boa E simples e fácil de fazer Sempre a sua amiga De sempre A rosa Da entalha para o mundo Não se esqueça Da entalha para o mundo Diretamente aqui pra vocês Tchau, gente Fui de verdade Tchau Tchau, gente Ó Da entalha para o mundo Pra você especialmente Ó Um beijinho Um beijinho Pra todos vocês Fique ligado no canal Que tem muita, 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 muita coisa Boa Tchau Fui Tchau